O primeiro jardim que eu fui trabalhar foi o que eu trabalhava mais na construção civil, em olaria, roça pasto lá em Sapucaí, roçava pasto e mexia com criação de gato. Tratar de gato, cortar capim e na coxeta. E quando eu mudei pra cá eu passei a trabalhar na construção civil. Foi assim, tudo começou através da olaria que eu já tinha vindo aqui pra tentar entrar, trabalhar em 86. Antes de eu, quando eu tava fabricando tijolo, eu vinha ver se não ia entrar trabalhar aqui. Aí não deu certo. Uns 20 anos depois, em 10 de abril eu consegui. Eles chamaram, né? Por causa do telefone chamaram e eu vim e comecei a trabalhar. Em 10 de abril de 2000. Inclusive tem até os tijolos aí que tem a... onde eu marquei quantos tijolos eu tinha feito. Então o tijolo é esse aqui que eu e o companheiro que amassava a barra, a gente fazia uma média de 600 tijolos por dia. Cada que amassava o barra ele fazia 600 tijolos. Contanto que aqui tá 639, né? E pode ver o outro na frente lá que é 670 tijolos. Então é a média de 600 tijolos que a gente fazia. Aquilo lá 639, esse aqui é 607, né? Porque nós dois faziam, então, cada duas bolas de barra que a gente fazia, era conta de 600 e poucos tijolos. O meu trabalho não ia acreditar que é o que eu tinha feito para o editor e eu não tenho que ir, porque até a letra batia. Até a letra é a mesma letra. Que eu riscava com um pedacinho de pau, fazia um pedacinho de pau. Então foi um prazer quando eu olhei esses tijolos. Nossa, isso aqui tem razão pra... o tijolo que eles pegaram lá pra trazer pra cá. Porque lá a gente batia o tijolo pro mineiro. Então eu, como eu amassava o barro e eu, uma companhia com o nome de Amise, então nós batia menos tijolo. Então o que nós batia dava a faixa de 600, 600 e pouquinho. É o que tá mais gravado no tijolo ali. É diferente, porque não tinha quem cuidasse direito das esculturas. Então as esculturas viviam sempre com problema, com fundo. Parecia mais uma pedra derramada uma tinta nela. Então dava o trabalho, porque de uma vez por ano é que a gente dava um retoque meio por cima só pra poder passar o festival do inverno. É a única maneira que tinha. Até que a Khan entrou e começou, restaurou as esculturas e começou a tomar conta. Aí o museu mudou. Começou a criar outra cara, outra, né? A primeira árvore que eu plantei foi esses rodondenos. Foi até no festival de inverno que serve pra enfeitar e depois largaram a jogada aí. Aí eu peguei os vasos e fui tirando os vasos e plantando. E esses rodondenos que tá com essas flores, foi tudo eu que plantei. E esses pequenos subindo aqui lá no jardim, aqueles mais novos, foi tudo eu que plantei. Ah, está com a base de 17 anos. Eu trouxe semestre que essas ameixões não dava fruta. Aí eu trouxe lá de casa e plantei. Quando eu plantei, que começou a crescer, aí começou a dar fruta assim. Até que quem plantou foi o Zé Esteu, né? Ele plantou, trabalhou 22 anos aqui, queria ver ela dar fruta. O dia, o ano que ele aposentou, ela deu fruta. Esse eucalipto aí foi o Zé Esteu que trouxe a mudinha e plantou aí. Há uns 30 anos atrás, quando começou a construção aqui, que ele entrou a trabalhar aqui. A idade que eu tenho, um quarto da idade minha, foi investida aqui, né? Os meus filhos, eu criei, o salário que eu sustentei meus filhos foi tirado daqui. Quando eu entrei a trabalhar aqui, a caçula minha tinha 5 anos. O mais velho tinha 10 anos. Então foi daqui. Hoje já estão casando, já estão quase casados. E foi daqui que eu sustentei eles. Comprei a casinha que eu moro lá, eu comprei, foi tirado daqui, do salário meu daqui. Tudo é, foi uma luta, uma guerra, mas que a gente foi, né? Lutando. Então aqui é um pedaço da minha história. Desceu pra ver quando eu tava, um ano passado, né? Que tava completando 60 anos. Eu falei que o Zé, 15 anos da minha história tá aqui, né? Foi aqui um quarto da minha vida, do tempo que eu vivi. Foi aqui que eu dediquei. E entrei, porque eu falei, entrei pra trabalhar 3 meses. E os 3 meses já tá indo pra mais de 18 anos, né? Sente alegre, né? Porque a gente, às vezes a gente tá trabalhando, passa ali, os turistas comentando. Quantas pessoas são, a gente fala, e fala, olha, a gente tem passeado nos jardins. O único jardim que dá gosto de andar, que tá limpo, não vê muita sujeira, é aqui. Escapé aqui, todos os turistas que passam, elogio. Elogio pra gente lá, que tá trabalhando lá. Ainda pergunto se vai ser 4, 5 jardineiros. Ele vai no AQN2, só vai... Vocês estão de paradinha.